Ei, o que é isso que você tem na boca? Piercing ou chiclete? Ai, que saco, os dois! Sabe como é piercing em inglês? Piercing, piercing! Oh, legal! Ai, garoto, sabia que nerd é nerd? Legal! Aprender inglês no Yazish é bem mais legal porque você nem se toca que tá aprendendo. E quando se toca, sai falando. Yazish, aprender é bem legal! E quando se toca, sai falando.